Foi presa hoje em Monte Belo uma suspeita de tráfico de drogas, gente. Uma advogada aqui de Poços de Caldas de 31 anos. Vejam só vocês, uma advogada aqui de Poços de Caldas de 31 anos. Além dela, outras três pessoas também foram presas. Amanhã, a advogada deve ser transferida ao presídio de Botelhos. De acordo com o registro da ocorrência, a polícia militar fez uma batida policial em um bar. Ao entrar nesse local, foi observada uma mulher de 44 anos, sabe o que, gente? Se desfazendo de uma sacola pela janela, enquanto a advogada de Poços de Caldas teria entregado uma segunda sacola, que também foi jogada para fora do estabelecimento. Polícia militar é atenta. Polícia militar é atenta. O militar foi até o lado de fora do bar e encontrou dentro da sacola cerca de 160 gramas de cocaína, além de 18 buchas de maconha. A polícia ainda flagrou dois rapazes, sendo um de 30 anos e o outro de 25 sentados em um sofá. Sabe o que eles estavam fazendo, segundo a polícia? Embalando drogas. Sério? Com esses homens, com esses rapazes, os militares apreenderam 22 pedras de crack e mais 10 porções da mesma droga. Elas estavam espalhadas pelo chão, segundo consta a notícia da polícia. Bom, fizeram busca pessoal e durante a busca pessoal, a polícia encontrou na boca da mulher de 44 anos alguns papelotes de cocaína. Eu já ia falar que era 44 papelotes de cocaína. Vai ter uma boca maior que a do Mick Jagger. Porque só para caber 44 papelotes de cocaína, só está na boca do Mick Jagger. Mas eram só alguns papelotes. A mulher tem 44 anos. Mas mesmo assim, a gente é popa mais de média da boca, hein? Com o quarteto... Gostei do quarteto, hein? Quarteto Fantástico. Bom, gente, vou falar. Com esse mundo tá acabado. Advogado, por droga. Bom, com esse quarteto aí foram apreendidos 494 reais e 10 centavos em dinheiro. Os quatro suspeitos. O quarteto Fantástico foi encaminhado para a delegacia da polícia civil. É, gente. Falar a coisa, viu? Já viram aquele ditado? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Até advogado com isso. Jesus, hein?